Rapaziada, deu ruim aqui agora, hein? Deu ruim, rapaziada. A moto tinha um probleminha de quebrar uma corrente, a gente veio aqui no Paraná. Motorzinho levou ali pra comprar uma corrente top. Motorzinho falou, pode enrolar o cabo que essa corrente não quebra. Pessoal, quero ver. Mandei a mão aqui, rapaziada. Não sei se aqui no Paraná as ruas parecem bares, saboado. Ó o que aconteceu, ó. O bagulho chimou ali, fi. Que eu virei três mortais, ó. Ó. Ela aí. Ó. É, pessoal. Rapaz, outro lado, outro lado. O outro lado é mais pra baixo. Ó o tênis. O tênis é o mais importante. Não, ó o tênis. Nem paguei o tênis em dez vezes de cem real. Nem paguei o tênis, ó. Ó o joelhão, velho. O primeiro tombo da sua vida e foi aqui no Paraná. Primeiro? Cinco anos que eu não caía de moto, rapaz. Cinco anos sem cair de moto, ó. Me arrombei todinho aqui agora. Mas, ó. Olha essa B300. Cabou com a bicha. Ó o retrovisor da F800. Girou F00 agora. Aí, galera. Amassou o tanque. Amassou o tanque. Amassou aqui. Aqui, acho que bateu aqui. Aqui foi com os barros mesmo. É, amassou aqui, ó. Afundou pra dentro. E, ó. E tem o vídeo na câmera, né? É, agora puxando aqui. Aqui na oficina do motorzinho tem uma câmera. Uma câmera de segurança. Tem 16, na verdade. Hã? Tem 16, na verdade. Tá igual outro giro de motos. Então, rapaziada. Ele vai puxar o vídeo na câmera. Acho que vai dar pra puxar. Aí eu, é, não é que eu saí com a moto. A moto empinou. Chegou a empinou. Ela baixou. Só que ela baixou meio de desguei, assim, sabe? Aí eu acelerei o pneu. Só fez assim, ó. Vlá. A gente que fez assim. Ela jogou do lado. Eu virei três mortais. Vão super-homem. Cai. Cai de pé. Só que ela baixou. Só um valor. Ó. Pô, tem até um mosquito aqui. Tem um... Tem um ovo. 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 Tem um ovo em gel aí, ó. E tudo isso foi em primeira, viu? Eu nem consegui pro segundo. Sai fora, rapaz, não. Sai fora, rapaz, não. Tem que limpar, ó. Vai chegar lá fora. Vai chegar lá fora. Não, não, não. Faz isso não, ó. Para o seu luco, filho. Não, é sério. Põe um pouquinho lá pra limpar. Não, aqui. Põe uma boa água, filho. Não. Tá cheio de bactéria lá na rua. O que bactéria? Tá cheio de micóbulo lá na rua, lá, ó. Ah, achei mais um aqui também. Aqui, ó. Mais um aqui. Ixi, deu o dedo, ralou, ó. O dedão deu uma ralada. Ó, ralou o dedão. A unha. A unha, o importante é a mão, porque a mão só fez um furinho, ó. Todos os acidentes que eu sofri, faz só um furinho na mão, graças a Deus. E ralou o queijo, hein? Não, o queijo não ralou. Aí, aqui está o capacetão fechado, igual o motorzinho ali, ó. Todo o tom que ele cai. Eu acho que eu nem baixei o capacetinho na cabeça no chão. Ó, rapaziada. Deu ruim. Ó, Neguinho, você pode jogar, hein, cara? Ó. Mas, a gente vai lá passar no Dinamonto. Então, ó, a gente tá aqui em Londrina. A gente trouxe a moto pra passar no Dinamonto. E eu fui dar um baleazinho pra ver a queima aqui. Né, da... Pra ver a queima aqui da moto aqui, né? Pra ver como que estava aqui. O que aconteceu? A minha roda é de fora, fora, filho. Se não, eu não vou na roda inteira. Ah, eu vou trocar a roda, né? Eu quero pôr a roda da nova Tuísse, ó. Será que não tá murchando esse pneu, não? Não tem um baldão do lado. Tá nada, pneuzinho fino. Olha aqui, ó. Ralou aqui, rapaziada. Ralou aqui. Ralou ali. Nossa, a moto passava no Dinamonto ou o Dinamonto? Nem passamos no Dinamonto da moto ainda, galera. Nem passou no Dinamonto ainda. Antes de passar no Dinamonto, tá dando o BO. Antes de passar no Dinamonto, tá dando o BO. A corrente não quebrou, mas a moto me quebrou toda e quebrou a moto. É, ó, meu carizinho, foi pior agora. Antes tava quebrado a corrente, agora quebrou eu e a moto. Puta, que pariu. Resolveu o problema, arrumou outro. Agora a moto virou um braço, é voado. Rapaziada, sai, então. Vixi, a marétona da Spencer, ó. Foi pro galera lá. Tá pire aí, dá. Vai ver, vê se entrou com a roda aí. Vem, roda aí de mim. Vamos ver, vamos ver lá. Ah, só um pouquinho, não dá pra andar ainda. Não, dá uma amassadinha, Dileto. Não, isso aí é... Importante não é roda, importante é o adesivo. Importante é o adesivo. Não foco não é o adesivo. Adesivo é o pão, hein. Mas que coisa, ó, pedaleira. Cadê a pedaleira? Não colou nem da rua. Só aqui, ó. Eu fiquei sem reação, eu fiquei sentado. Ah, joga no mato daí. Eu fiquei sem reação, eu fiquei igual um pão sentado no chão. Porque começou a doer, uma dor no joelho. Agora não. Já aliviou. Mas o que vai inchar, mano? Vai virar uma baba de sal. Mas foi só rodadinho, moço. Já rodadinho, não bateu. Já manda o vídeo pra mim que eu vou deixar aqui pra galera ver no final do vídeo. Vai ter a câmera ali, acho que mostrando o trouxão caindo no chão. É um bobo. Vem colocar aí o título do vídeo. Me arrumbeia até umas horas. Me arrumbeia até umas horas, rapaziada. Mostra a corrente nova aqui, ó. Mostra a corrente nova. Pelo menos a corrente aumentou, fi. A gente vai dar um pum, pum, pum. Vai aí, então. Neguinho, ó. O bagulho, vai devagar que o bagulho é louco, fi. 78% de nitro metano. Deixa o Neguinho dar uma volta aí do que eu. Agora, mano. Nem de um diamante eu não piloto mais hoje. Por isso que o Neguinho é o piloto, viu, gente. Ó, não sei. O Neguinho é o Neguinho, a rua é assim, mano. Aí, tá assim. Ela já tocou lá, cara caindo. Ela tocou. Olha lá o Neguinho, ó. Ó, o bagulho. Mano, o bagulho é nave, tio. O bagulho é anda. Vocês vão ver o resultado dessa moto de Namono. Você viu o que o Neguinho saiu aqui, com o bagulho, mano? Viu, mano. Mano, o bagulho é perigoso. Sabão, você viu? Ele deu uma chacoalhada lá na frente de lá. É perigoso, ó. Eu escorreguei bem ali, galera. Vem lá, eu caí, ó. Mostra lá. Eu caí ali, galera. Pode ver que a rua é meio baixada assim, ó. Mas que eu passei no cantinho assim, mas sabe que lá? Ela já chimou, mano. Achei que ela chimou assim, ela já jogou pra cá e jogou eu pra lá, assim, ó. Pô, foi cena de filme de ação, fi. E eu tô, ó, tô suavão, tô firmão, ó. Manda um salve pra galera aí. Manda aí. Você quer mandar um salve pra quem? Pra ninguém. Pra ninguém? Manda pro Renato Garcia, manda pro Renato Garcia. Manda pra todo mundo de Londrina aí, pelo menos. Manda pro Renato Garcia. Não. Ele tá com vergonha. Esse menino aqui, ele vem aqui pra hoje pra tentar ver o Renato Garcia, que ele é fã do Renato Garcia, ó, não é? Não precisa ter vergonha não, meu. Você quer ver o Renato Garcia? Você tá com vergonha, tá com vergonha, tá com vergonha. E aí, quer mandar um salve pra alguém? Pra ninguém, tô tranquilo. E aí, Julinho? Eu quero mandar um salve pros ralados ricos aí. Nem manda um salve lá pro Renato Garcia. Manda um salve lá pro Renato Garcia. Manda um salve lá pro Renato Garcia. Eu vou ver se eu... Eu vou ver se eu coloco o vídeo, os vídeos. Ali do Tombo, ali. Eu acho que a câmera... Pegou. Cadê a câmera? Tá aqui, ó. Alô. Quer ela lá? É. Essa daqui? Quer ela lá? Vamos ver se ela vai pegar aí, eu vou mostrar pra vocês aí. Já volto daqui a pouco aí. Pegou. Rapaziada, chegamos aqui no Paulinho. Tá aí o neguinho aqui. Aqui tá as motos encarretadas, ó. A CB300 toda ralada, mas infelizmente aí o motor não quebrou. O motor tá filé. Então, o que importa é o motor, né? O resto é detalhe, ó. Tênisão. Mil real. Joelhão. Bração. Foi tudo belelé. Agora a gente vai descer a moto aqui, rapaziada. E vai passar ela no dinamômetro. Só que... Vocês viram aí o vídeo do... Deu pra ver mais ou menos o Tombo aí? O bagulho empinou, mano. Não é que o acelerador chegou, rodou, mano. Mas jogou eu longe. Então, rapaziada, é isso. A gente vai finalizar esse vídeo aqui agora. Próximo vídeo. A gente vai começar a gravar o outro vídeo agora, mas... O próximo vídeo aí. Passando a CB300 no Dinamômetro. Beleza, rapaziada? É nóis. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.